Oi gente, ignorem um pouco o meu cenário hoje, porque amanhã eu tô indo viajar, então tô vendo minhas coisas. Hoje, agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre a série Você, do Netflix, que recomendo muito, recomendei para todos os meus parentes possíveis e para todos os meus amigos. É uma série maravilhosa, que o protagonista da série é o Joey, e tem a Becky, que é a guria que ele gosta. Eu me identifiquei em vários pontos com essa série, com várias coisas e ideias que ela nos mostra. E como a internet nos deixa vulneráveis, isso faz um link com um outro vídeo que eu fiz, do Confiar. Como a internet nos deixa vulneráveis, porque o Joey simplesmente pegava as informações da Becky, que tinha tudo no Facebook, no Instagram, postava tudo o tempo todo o que estava fazendo, Eu até parei um pouco de postar depois dessas coisas, porque eu fiquei pensando, realmente, é ridículo. E te deixa vulnerável, os outros, sabe? Enfim, ele ficava olhando tudo ali, e ele não tinha nenhuma rede social. Então, ele queria se aproximar da Becky, e ele já tinha, digamos, dez passos a mais com ela, porque ele já sabia do que ela gostava, do que isso, do que aquilo há, e ela não sabia nada dele. Enfim, que ela encontra uma pessoa que ela acha que é uma gêmea dela, depois de algum tempo, e tem uma grande reviravolta. É uma série, assim, feita de um jeito magnífico. Eu achei, assim, ela magnífica. Ela é formidável, assim, perfeita. Tem uma das atrizes do prêmio do Lyra Lyres, que é a Chay Mitchell, muito boa atriz. E ela faz um papel dela bem. E a Becky é tão, assim, bonitinha, fofinha, e tem uma vida tão cheia de conturbações, assim, que te dá uma empatia pela protagonista. E também temos o Joey, que também é super inteligente e dá uma baita empatia. E tu fica pensando, tipo, ele é bom, ele é ruim, o que ele faz certo, é errado, ele tá justificando os meios que ele tá fazendo, sabe? É tudo, assim, tu te pega pensando várias vezes no que que tá certo, no que que tá errado, que julgamento que tá certo, o que é que tá errado. É uma coisa bem louca, assim, eu fiquei bem surtada. Eu vi toda a temporada em dois dias, porque eu não conseguia parar de ver. Então, é bem legal, eu tô esperando a segunda temporada. E falaram, confirmaram, graças a Deus, porque eu sou dona de ver as séries que vão ser canceladas e gostar delas. E vão falar bastante do Joey nessa segunda temporada, porque o passado dele vai voltar e vai trazer à tona, eu acho que, tudo. E o final da série, não vou dar spoiler, mas é surpreendente, eu fiquei chocada com o final. Eu não imaginava o que iria acontecer, o que aconteceu. E isso até dá curiosidade pra vocês olharem. E o que mais que eu posso falar pra vocês é que a criação do Joel, eu achei muito também. Que eu fico pensando, ele teve uma criação bem difícil, conturbada, assim, nos pais, criada por aquele velho. E prendia ele lá embaixo da biblioteca, na livraria, no caso. E tu fica pensando, será que essa criação foi que desencadeou esse gênio dele? Ou será que é uma coisa da pessoa... Amantes de psicologia e estudantes, eu acho, vão gostar bastante dessa série. Eu gosto bastante, sou bem simpatizante de psicologia e achei bem legal. Então, me digam aí o que vocês vão achar da série. Espero que vocês olhem, porque é uma série realmente muito boa que a Netflix fez. E tô aguardando a segunda temporada. Então tá, gente, até mais!